Loude Cedias 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 Corró de vaquejada, pois vem pra se dançar E todo final de semana, caiu na vaquejada E chamo meus amigos pra separar a boiada Pra ter as roupas de limão, pra deixar a razão Que zero vai ser grande, hoje vai ter forroção E todo final de semana, caiu na vaquejada E chamo meus amigos pra separar a boiada Pra ter as roupas de limão, pra deixar a razão Que zero vai ser grande, hoje vai ter forroção E todo ficar tranquilo, a chassa não vai faltar Vai ter mulher bonita e muito boa pra derrubar Tem três coisas nessa vida, que eu não troco com nada A chassa aí mulher, corró de vaquejada A chassa é pra crescer, mulher pra esquentar Corró de vaquejada, pois vem pra se dançar Tem três coisas nessa vida, que eu não troco com nada A chassa, mulher, corró de vaquejada A chassa é pra crescer, mulher pra esquentar Corró de vaquejada, pois vem pra se dançar Para meu parceiro Dudu do Paredão Paredão mal criado, equipe de som Meu parceiro Diego Costa mal criado O Paredão do Garroque R.R. Cabelos, estético, queiração e língua roseana Hoje tem vaquejada, tem disputa de pião Ganha um primeiro que botar o gol no chão Repara meu cavalo que a boiada já chegou Repara meu cavalo que a boiada já chegou Vaqueiro de responsa, só anda equipado Mulher bonita, não falta do seu lado De bota, engraxada, espora e chapéu Do lado uma morena, dos olhos flor de mel O caminhão do vaqueiro é o seu segundo lar Com falta de versão, espigilho ou de par Não tem colchão, mas usa a esteira Por vaqueiro não tem luz, é um hotel cinco estrelas Oh, 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 oh Prepara meu cavalo que a boiada já chegou Oh, 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 oh Prepara meu cavalo que a boiada já chegou R.D.7, C.D.D. Copiara Vem aqui que marca o som de tapipoca Dá mais eu! Vimar o sol, vai, oh, o vaqueiro levantou Prepara meu cavalo que a boiada já chegou Hoje tem vaquejada, tem disputa de pião Ganha o primeiro que botar o boi no chão Oh, 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 oh Prepara meu cavalo que a boiada já chegou Oh, 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 oh Prepara o cavalo que a boiada já chegou Vaqueiro de responsa, só anda equipado Mulher bonita, não falta do seu lado E bota engraxada, esbora e chapéu Do lado uma morena, dos olhos flor de mel O caminhão do vaqueiro é o seu segundo lar Com falta de versão, espigilho ou de par Se não tem colchão, faz usar a esteira Tu vaqueiro não tem luz, é um roda, cinco e estrela Oh, 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 oh Prepara o cavalo que a boiada já chegou Oh, 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 oh Prepara meu cavalo que a boiada já chegou Oh, 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 oh Prepara meu cavalo que a boiada já chegou Oh, 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 oh Prepara o cavalo que a boiada já chegou Describo de Aranzales, que o Viasales Meu patrão Francisco Terraço Show Varedão Mimoso de Morada Nova Oh, 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 oh Profissão Ronaldinho, seu flomeiro Se forró, agulha de mamãe Já falta aqui pra entrar na sua mente Oh, oh, oh Loude Cedias Olha que eu fiz essa daqui Foi pro cabra dançar forró Vai pegar a morena e arrochar o nó Aqui é sua indata, todo mundo já tá vendo Mas é diferenciada, foi você não cai pra dentro Eu fiz essa daqui Foi pro cabra dançar forró Vai pegar a morena e arrochar o nó Aqui é sua indata, todo mundo já tá vendo Mas é diferenciada, foi você não cai pra dentro Se liga pra sanfona, segredo pra aí Pelo balanço do pole, da sanfona Do Ronaldinho pra toda essa cidade Não deixa o povo pedir Vai bater a rodadinha e não deixa o povo Pá! Nem menos das distribuidoras de bebidas É show! Olha que eita forração Olha que aqui é de primeiro Os dançadores não param não Eita forração Olha que até a cabeça e cintura Vai chorar no paredão Eita forração Olha que até a cabeça e cintura Os dançadores não param não Eita forração Eita forração É pra até a cabeça e cintura Vai chorar no paredão É... Falta do posto ali Da girilanga O estoura da morada nova Vamos chorar no meio do mundo Se agulha de mamãe Olha que eu fiz essa daqui Foi pro cabra dançar forró Vai pecar a morena E arrochar o nó Aqui é surindada Todo mundo já tá vendo Mas é diferenciada Por você não cai pra dentro Eu fiz essa daqui Foi pro cabra dançar forró Vai pecar a morena E arrochar o nó Aqui é surindada Todo mundo já tá vendo Mas é diferenciada Por você não cai pra dentro Se liga pra São Pona Sei que tu tá aí Pé no balanço Do pole da São Pona Do Ronaldinho Toma essa cidade Não deixa o porro Vai tocar, Ronaldinho E não deixa o porro Pela aqui Eita forração Eita forração Mas a pegada é de primeiro Dançador não para não Eita forração Eita forração Pegada é surindada Vai estourar no paredão Eita forração Eita forração Mas a pegada é surindada Dançador não para não Eita forração Eita forração Pra quem é de primeira Vai estourar no paredão Bota a pachera Segura o meu parceiro Valdo Poço Mal A girilândia morada Ela vai show A tenéria De focado do forró Meu parceiro é Solima Futuro deslocado Tá morado Tá junto E me ensinado Com a rua de mamãe O Maciel do latim E se a rua de mamãe Solute Seu proveito na internet Baratão ele Dispresso Vou viagem Para você Load CDs Quando ele chega Para tudo Tama da atenção Camisa Calvigla E iPhone C na mão Tupa da Raibão Tua boté de couro Corta a mala tampado O som quer um misturo Tua gata do seu lado Não tem pra ninguém Carro importado No bolso Só nota de cem E vaqueiro patrão Vaqueiro patrão Cabra endinheirado Nunca é o boi no chão Vaqueiro patrão Não é mole não Nobre nome é estribado E o apelido é condição Vaqueiro patrão Foi vaqueiro patrão Cabra endinheirado Nunca é o boi no chão Vaqueiro patrão Não é mole não Nobre nome é estribado E o apelido é condição Essa que era o meu parceiro Bruno Compositor Eita por razão Bora Vanécio Bola Henrique Tava de Neck Sport Que chega a ouvir Quando ele chega Para tudo Tama da atenção Camisa Calvigla E iPhone C na mão Tupa da Raibão Tua boté de couro Corta a mala tampado Com o som quer um misturo Tua gata do seu lado Não tem pra ninguém Carro importado No bolso Só nota de cem Vai! Vaqueiro patrão Vaqueiro patrão Cabra endinheirado Nunca é o boi no chão Vaqueiro patrão Não é mole não Nobre nome é estribado E o apelido é condição Vaqueiro patrão Vaqueiro patrão Cabra endinheirado Nunca é o boi no chão Vaqueiro patrão Não é mole não Nobre nome é estribado E o apelido é condição Oh, que cedês O cambulante Meu parceiro Raimundo e André Galera de Fortaleza Uh! Olha a pegada Olha a batida Olha o swing Meu patrão João Salles Eita, barbando Essa é o meu parceiro Olha a pegada De forro aí Vai! Oh, pegada de forró Oh, que cedês Bora, vai ver o swing Trava isso Meu carro é importado O meu estilo é foda Tô estourado Sou um vaqueiro da moda Gado, não passei dinheiro Já espalhei minha fama E é por isso que a mulher A da minha ama Meu carro é importado O meu estilo é foda Tô estourado Sou um vaqueiro da moda Não passei dinheiro Espalhei minha fama E é por isso que a mulher A da minha ama Foi pesadé no chão E a mulher na minha cama E é por isso que a mulher A da minha ama Foi pesadé no chão E a mulher na minha cama E é por isso que a mulher A da minha ama Me ama, me ama, me ama, me ama Foi pesadé no chão E a mulher na minha cama Me ama, me ama, me ama, me ama Foi pesadé no chão E a mulher na minha cama Meu carro é importado, o meu estilo é foda Estourado sou um vaqueiro da moda Gado não parte dinheiro, espalhei minha fama E é por isso que a mulher anda me ama Meu carro é importado, o meu estilo é foda Estourado sou um vaqueiro da moda Gado não parte dinheiro, espalhei minha fama E é por isso que a mulher anda me ama Foi pesadelo no chão e as frutas na minha cama E é por isso que a mulher anda me ama Foi pesadelo no chão e mulher na minha cama E é por isso que a mulher anda me ama Me ama, me ama, me ama, me ama Foi pesadelo no chão e as mulheres na minha cama Me ama, me ama, me ama, me ama Foi pesadelo no chão e as mulheres na minha Olha, me ama, me ama, me ama, me ama Foi pesadelo no chão e as mulheres na minha cama Me ama, me ama, me ama, me ama Foi pesadelo no chão e as mulheres na minha cama Que terrorista, meu parceiro, tá mais eu, olha aí